Na PR483, próxima entrada para o quilômetro 8, sábado à noite, por volta das 22h50min, ocorreu uma queda de moto. A motocicleta Honda CB300, placas de Francisco Beltrão, era conduzida por Jonathan Jeremias, de 25 anos, e seguia sentido a Francisco Beltrão, quando foi fechado por uma carreta, e ao fazer uma manobra para evitar a colisão, a motocicleta derrapou, vindo mesmo a perder o controle. O condutor, ao cair, sofreu ferimentos nos braços e pernas, tendo recebido os primeiros socorros pelos bombeiros. Posteriormente, foi encaminhado a casa hospitalar por socorristas do SAMU. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente.